Enquanto representantes do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem para discutir questões econômicas e a criação de um banco de desenvolvimento próprio entidades sindicais desses mesmos países decidiram criar o BRICS Sindical As entidades vão elaborar um documento com reivindicações trabalhistas a ser entregue aos governantes durante reunião da cúpula do BRICS que começou hoje em Fortaleza Quando os governos se reúnem eles acabam debatendo políticas econômicas, eles acabam debatendo mercado de trabalho exportação, importação, condições de vida dos povos desses países e nós queremos interferir não aceitamos que os governos se reúnam, decidam sem ouvir o movimento sindical Eu acredito que no momento que a gente fortalece, a gente reúne as condições também para responder a toda a fúria praticada pelo FMI que desencabou nesse quadro grave onde a maioria dos trabalhadores tem pagado um preço muito caro Esses países emergentes têm um problema muito sério na tentativa de flexibilização das legislações e essa possivelmente é a maior preocupação que nós temos Participam do encontro a CUT, o GT, Força Sindical, CTB, CGTB, Nova Central além de quatro centrais da África do Sul, duas da Índia, uma da China e uma da Rússia João Felício da CUT diz que 40% da população mundial vive nos países do BRICS por isso é importante que os trabalhadores possam participar da tomada de decisões do bloco econômico Nós queremos discutir sim, situação de vida dos trabalhadores em cada país a evolução funcional dos trabalhadores nesses países as relações do movimento sindical com os governos as condições de vida e trabalho os direitos trabalhistas, direitos previdenciários nós queremos interferir no processo Para as centrais, o BRICS sindical é importante para trocar experiências e unificar as ações e reivindicações trabalhistas nesses países A somatória e a boa vontade das atividades sindicais desses países poderão fazer com que os BRICS saiam desse contexto de papel e de construção de um banco e das questões de exportar e importar para buscar um olhar importantíssimo do trabalhador E a forma que os BRICS saiam desse tipo de documentação de E a forma que os BRICS saiam desse tipo de arquivo